Sejam todos bem-vindos, é o Super Pump The Pump comigo de Rádio Invest Que tô feliz demais, sabe por quê? Porque essa semana tem gravação, sabe com quem? Com essa pessoinha aí, olha só Ele está de volta em BH e a Mundo GTB correu atrás, logicamente, com a JS Produções pra levar pra vocês Christian Chaves, aguardem aí o nosso próximo programa E aí, vai ter novidades na Mundo G em 2021? Ah, enquanto nada se sabe por lá É hora, sim, é hora de relembrar nossas antigas e também atuais entrevistas, matérias e claro algumas participações bem especiais E você, é você, pode ficar ligadinho em nossos conteúdos Pelo YouTube, pelo Instagram, pelo site super atualizado ou pelo Facebook Fácil, fácil E agora é chegada a hora Respeitável público, é hora de relembrar a Mundo G Antes de começar, da gente falar um pouquinho da Drag Divina em 2012 Por favor, dá uma olhadinha aqui na morena Ó, se você já se perguntou aonde a Chihaz pega suas roupas pra poder apresentar os programas Bom, hoje eu vou revelar, hein Bom, gente, vamos falar sério agora Chegou o período de outubro Chega então, festas da fantasia, Halloween E olha, você quer confeccionar uma roupa, você quer alugar uma roupa diferente Uma roupa importada E olha, quer comprar? É muito fácil, tá? www.encantofantasias.net Só lembrando pra vocês então Que a Encanto Fantasias lá Aluga acessórios, máscaras, corpetes, saias, capas e chapéus O atendimento lá é primordial, tá? Natália, Marlene, um beijo pra vocês Sempre vestindo a Chihaz Lembrando que a Encanto Fantasias fica na rua Piauí R$ 1.549 E atenção, pessoas Para o aluguel de mais de 50 fantasias Até no dia 31 de outubro A Encanto Fantasias vai disponibilizar pros clientes 20, 30 e 40% de desconto Vão ficar bonitas, né, gente? Chegando Halloween aí, ó Feça Fantasias Vamos alugar no Encanto Fantasias Bom, a gente tá aqui então hoje No Estação de 2000 Hoje é dia então do Drag Divina em 2012 A qual três candidatas novatas Ninguém as conhece Vão se apresentar lá E vão ser julgadas Sendo lógico que uma irá vencer Hoje, gente, a categoria é glamour Então vamos conferir então O que que rolou aqui no Estação 2000 Tchau, tchau, tchau Oh, 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 oh Finding a trace in the sun Oh, 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 oh keeps me going Can you beat me again? Oh, 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 oh,��를 see you coming Oh, 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 escol Finding a trace in the sun Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.